Vi a morena chegando, o gato com sonata bravo Na brisa devagar e curtindo o som do Filipim Passou, deixou o cheiro, essa mulher é demais Linda de se ver e os cachorro corre atrás Perfeita, bem maquiada, sempre bem arrumada Sandália da DG, vestidinho da bela máfia Chapinha no cabelo, corpinho de modelo Encanta no sorriso que destaca o aparelho Quando entra no baile, ela hipnotiza Bota a mão no joelho e vai no chão com as amiga Manda chamar o garçom, pede pra ele um chandão Vagabundo entra em choque porque a nega é do malote Que mina gostosa, que bandida louca Paga de santim, mimada mas não é boba Tipo uma princesa que qualquer homem se apega Ela é sem carinho, tão fácil ela não se entrega Que mina gostosa, que bandida louca Paga de santim, mimada mas não é boba Tipo uma princesa que qualquer homem se apega Ela é sem carinho, tão fácil ela não se entrega Que mina gostosa, te liga na vibe Felipe, o rim ao vivo, o estúdio é do DJ Mate Vou te dar-lhe o papo dentro da periferia Um bonde malvado, um bonde da esquadrilha Que mina gostosa, que bandida louca Paga de santim, mimada mas não é boba Tipo uma princesa que qualquer homem se apega Ela é sem carinho, tão fácil ela não se entrega Valeu DJ Mate, tamo fechadão, estúdio Power Record É nóis As nossas acessas e cavum que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e o MK Tá fechadão aí moleque